Música Promessa de ótimo jogo para você, duas equipes fantásticas, não dá para perder. Para você ligado na tela da EA Sports, imagens ao vivo do palco do jogo, está tudo pronto por aqui. É bola que vai, é bola que vem, comigo na narração Gustavo Villani e ao meu lado os comentários de Caio Ribeiro. As seleções já estão prontas, a bola já vai rolar aqui nesse amistoso internacional. Tem tudo para ser um bom jogo, Caio. E eu espero um bom espetáculo, Villani. Quero uma partida aberta, cheia de gols, emoção para todos os lados. Vamos esperar para ver. Aplausos E a escalação do time da casa está na pedra. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. E o outro lado, jogando fora. Fora de casa, para quem sabe calar esse estádio todo, quero ver. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Se segura a segurança, apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa! E na expectativa para que seja um grande jogo. A bola rola, vamos nessa! E na expectativa para que seja um grande jogo. Caio, a gente sabe o quanto eles gostam de pressionar a saída de bola e forçar o erro, mesmo fora de casa, Caio. Eu acho ótimo, mas se essa marcação lá na frente falhar, pode deixar a defesa um pouco exposta ou cansar demais o time. Perde a bola no desarme, ela sai em escanteio. A transmissão da EA Sports traz como destaque esse cara aí, olho nele, Caio. Ele é um maestro, Vilani, sempre aparece para receber e vê bem a movimentação dos companheiros. É um monstro na criação. Bateu, por cima, na área. Jogo parado e pelo jeito fica só na advertência verbal, Caio. Essa passou, mas na próxima entrada forte ele vai acabar tomando cartão. Vem para a bola e o gol! Perde convertido! Acho que nem precisa dizer que foi indefensável, né? A bola foi lá onde a coruja dorme. Que cobrança! Tchau! Fábio. Casemiro. Raven. Devó. É falta e é falta dura, ele exagerou. E mal começou o jogo, já tem amarelo, Caio. A arbitragem já está dando retado. Não vai aceitar esse tipo de entrada. Tira a corta, o cruzamento afasta o perigo. Guido Rodrigues. Se antecipa Casemiro, ele corta o passe. Fred. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Mandou por cima, quero ver. Está marcado o impedimento. Ele queimou a largada, partiu cedo demais. Eles avançam no campo inimigo. Atenção, olha o gol. Defendeu, olha a sobra. Errou o passe, deu de presente. Alejandro Gomes. Alejandro Gomes. Gomes. Bola para fora. Arremesso marcado. Fred. Fabinho. Raven. Renan Lodge. Interceptado. Era bom o lance. Guido Rodrigues. Desce para o ataque, ganha campo. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. Chegou e botou ordem na casa. Boa recuperação, a posse de bola é deles. Dão espaço e ele vai. Milagre. O que é isso? Ele se estica a todos. O envergadura para salvar o time. Lá vem o escanteio na área. Soca a bola para longe. A bola sai pela lateral. Cabe o levantamento. Gomes. Perdeu. Bola roubada. Recuperação. Tem a posse. Continua avançando. Vem arremesso no setor ofensivo. Guido Rodrigues. Vai descendo. Vem o contra-ataque. O time toca. Toca com precisão. Sem pressa. Cabeça no lugar. Bola no chão. Dalmote. Desarma. Fabinho. Fred. Passa longe. Passa longe. Muito longe do gol. Ele tentou a bola colocada. Pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal. Foi péssimo. Pegou na orelha da bola. Claro que o treinador não está contente. O time está perdendo o jogo. E por muito pouco não empatou agora. Alejandro Gomes. Abre a jogada. O Bandeira confirma. É só tiro de meta. Fred. Fred. Casemiro. Rafinha. Raven. Bom corte. Leu bem o lance. Gomes. O time vai descendo. Carregando o ataque. É agora. Bote preciso para acabar com o sufoco. que chance para empatar. Opa, está marcado o pênalti. Que chance para empatar. Subiu o cartão amarelo, Caio. E correta arbitragem para mim, Vilani. O pênalti existiu. E o amarelo está de bom tamanho. GOOOOO. Ele foi firme para a bola. Pênalti no fundo do gol. Foi um pênalti batido com muita segurança. Bola baixa no cantinho. Ele não sentiu a pressão na hora de bater. Mano botaöden. E o 30 technology. E o toque eu vou p Banalti. E o que eu pego S& newsletter. Karim. E o desesperado. Gomes. Lucas Ocampos. Tenta proteger disputa firme. Vem o time no ataque. Gomes recebe. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Cobrou na área. Sem perigo no escanteio, a bola é da defesa. Atenção, pode sair o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Sem perigo no cruzamento. Veio fechada demais. Fácil para o goleiro. David Neres, olho nele. Bola recuperada, valeu a pressão. Eles não estão satisfeitos com a decisão do árbitro, Vilani. Para eles o pênalti foi claro e por isso estão reclamando. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Guido Rodrigues. Não vale, não vale, não vale. Impedimento marcado, mas por muito pouco. O passe saiu atrasado e ele acabou ficando impedido por muito pouco, Vilani. O Bandeira estava atento no lance. Raven. Gomes. Desceu na defesa, ela sai para escanteio. Vamos dar uma olhadinha novamente no gol de empate. Não escapa nada da EA Sports. Vale rever essa cobrança. Pênalti batido com qualidade. Colocado no cantinho direito. Cobrou na área. Manda o cruzamento para longe. Tira a bola, desarma. Bola em profundidade. Rafinha com ela. Lucas Ocampos. Lucas Ocampos. Bom passe, mais um na conta dele. Toca bem, acertando tudo hoje. A defesa fechada, faz o muro. Não tem outro jeito, por isso eles tocam para achar o espaço. O juiz Zapite encerra o primeiro tempo. A rapaziada vai deixando o campo de jogo. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Esperamos algumas alterações, afinal é tempo de amistoso internacional. Se segura a segurança. Apita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa. Vem para a bola e o gol. Pênalti convertido. Devol. E mal começou o jogo. Já tem amarelo, Caio? Arbitragem já tá do... Milagre! O que é isso? Ele se estica todos em vergadura para salvar o time. Fred. Passa longe, muito longe do gol. Ele tentou a bola colocada, pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal? Foi péssimo. Que chance pra empatar! Que chance pra empatar! A queimarrou o Pelip... Subiu o cartão amarelo, Caio. GOOOOOOOL! Ele foi firme pra bola, pênalti no fundo do... Gomes! Gomes recebe! Salva a defesa, Caio! E essa é pra comemorar A pita ao árbitro Começa a etapa complementar Últimos 45 minutos Vamos ver como os times se comportam Otamente Eles penteiam Trabalham de pé em pé A bola roda Roda de pé em pé Com qualidade Chance pro cruzamento Escanteio importante Jogo empatado Caiu, não sei você Mas eu achei que a atuação dele Foi boa no primeiro tempo Ele foi pra rede Vilani Teve participação importante Nesse empate parcial Já mostrou que tá ligado no jogo Escanteio Tá na área Arremesso lateral Um ataque Cabe o cruzamento Fabinho Rafinha E vem ataque Atenção Bom passe Eles vão descer Por um gol Bate no travessão E não entra Lá dá um beijinho Na trave E vai embora Caio Vilani Ele foi ousado Foi abusado Foi sacaninha Nessa cobertura Faltou um detalhe Pra bola entrar E vai embora Guido Rodrigues. O árbitro em cima pega a falta. A bola vem rolando numa boa até o goleiro. Gomes. Joaquim. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Foi limpo na bola. Raven. Vai conduzindo com a bola no pé. A posse da bola muda de lado. Entregou a paçoca no lance. Linda enfiada de bola. O impedimento está marcado. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Fred. Raven. Boa enfiada de bola. Fantástica defesa do goleiro. Que tempo de reação perfeito. A torcida faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo. Bateu. Bola viaja para a área. Segura a bola com segurança. Esse escanteio fechado demais. Correa. Vai tentar armar o contra-ataque. Joaquim Correa. Ele vai ganhando metros. Vai ganhando campo. Ele protege. Tem pressão. Intercepta e mata o ataque. Distribui a bola. Aberta. Pode fazer para desempatar. Tira a defesa em cima da linha. Era gol certo, Vilani. Ele salvou a pátria. E aí vem a alteração. Parece que por uma questão de precaução, cai o Ribeiro. Vem mudança. A comissão técnica não está querendo arriscar. Não querem dar chance para o azar, Vilani. Pode vir o lançamento. Aparece a zaga para fechar o cruzamento. Abre pelo lado do campo. Não deu para a defesa. Esconde a bola. Vai para o ataque. Desarme limpo. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Tocou direto pela linha lateral. É apenas arremesso. Nicolás Otamendi. Pressionou bem e cortou. Corta o cruzamento. Afasta o perigo. Bom passo em profundidade. A bola fica fácil para o goleiro. Fred. A bola saiu. É arremesso. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Tem alteração. protege. Usa bem o corpo. Guido Rodrigues. Ele vem carregando o ataque. E o ataque. Fica sem a bola. Bola aberta na lateral. Fabinho. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. Fica com a defesa. Bola interceptada. Esse é Rafinha. Na área. Quem é que chega? Defendeu o goleiro. A cabeçada veio fraca. Fácil para ele. A ideia era tirar do goleiro. Mas ele não conseguiu. Protege bem a bola. Gomes. Tenta proteger. Ele desce para o ataque na moral. Protege. Está sob pressão. Manter a bola. Usa o corpo. O passe para na marcação. Protege. Tem marcação. Fabinho. Rafinha. Eles precisam do gol. Descem para o ataque para tentar a vitória no final. Ele partiu antes do toque. Saiu cedo demais. Posição irregular. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Placar apertado. Pode mudar a qualquer momento. Finalzinho de jogo. Bustos. Ainda tem jogo. Dá tempo para mais um ataque para tentar ganhar hoje. Chance para o cruzamento. Cruza. Defendeu. Olha a sobra. Pressionado. Assustado. Ele toca pela lateral. Gomes recebe. Gomes recebe. Renan Lodi. Esconde a bola. Protege. Correa. Gomes. O time desce tentando o gol da vitória. O time desce tentando o gol da vitória. impedimento. Impedimento. Fez a jogada certa, mas correu antes. Está aí a alteração. Eu quero te ouvir, Caio Ribeiro. evita o vermelho e aproveita para dar uma renovada no time. Tenta proteger disputa firme. Fabinho. Levantamento muito longo. Deu de graça para o goleiro. Vamos ter mais quatro minutinhos. Festa na arquibancada. A torcida bota fé e gosta. A plaquinha de acréscimo subiu. O pessoal se empolgou. Vilani, viram que dá tempo sim de ganhar o jogo. Casemiro. Recuperação da bola. Eles têm a posse. Alejandro Gomes. Minutos finais. Eles vão descendo para o ataque para tentar a vitória no finalzinho. Em combate ele protege. Guido Rodrigues. Franco serve. Joaquim Correa. Ninguém aparece, então ele segura. O árbitro encerra o jogo. Aqui deu empate. É muito legal ver quando as duas equipes saem para o jogo com tanta vontade. O empate é justo. Gostei do que ele fez hoje, Caio. E você? Eu sempre vou elogiar quem é decisivo. Vilani, o gol que ele marcou foi fundamental para evitar uma derrota e garantir o empate no placar. Se segura a segurança. Apita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa. Vem para a bola e o gol. Pênalti convertido. Devó. E mal começou o jogo. Já tem amarelo, Caio? Arbitragem já está doido. Milagre, o que é isso? Ele se estica a todos em vergadura para salvar o time. Fred. Passa longe. Muito longe do gol. Ele tentou a bola colocada, pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal? Foi péssimo. Que chance para empatar. Aqueimarrou. Subiu o cartão amarelo, Caio. Gol! Ele foi firme para a bola. Pênalti no fundo do... Gomes recebe. Salva a defesa, Caio! E essa é para comemorar. Bom passe. Eles vão descer, hein? Para o gol! Bate no travessão e não entra. Ela dá um beijinho na trave e vai embora, Caio. Vilani. Boa enfiada de bola. Fantástica a defesa do goleiro. Que tempo de reação perfeito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.